Dê-te um beijo naquela andorinha que a março me entregou, um beijo te ver. Tenho tantas saudades do futuro, do tempo que contigo hei de viver. Não há mar, não há fronteiras, não há muros que possam, o amor de ti. Não há mar, não há fronteiras, não há muros que possam, o amor de ti.